Olá pra você que é assim como eu joga Dragon Ball Z Do Cambero Mais um vídeo de Samo Dessa vez, pra encerrar aqui A última rodada no Bande de Steps Eu postei o vídeo anteriormente Fazendo dois Dois rounds E agora Vamos pra última rodada Vamos ver aí se eu Se eu me dou bem, se eu consigo cards que eu quero aqui Que eu não tenho E se eu tenho sorte Mas antes que eu me esqueça Eu sou Matheus e se você é novo aqui no canal Seja muito bem vindo Se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos E agora Vamos para a multa Beleza Vamos ver o que é que vem aqui Super Trunks Card interessante que Ganhou o X-Times Awakened Inclusive eu vou evoluir ele Vamos lá Qual vai ser o líder de categoria que vai vir Beleza Fake Out Uma Jim Bull Que se transforma Beleza É um carro interessante E Que vai ganhar um X-Times Awakened no futuro Com certeza Com certeza Vamos para a segunda rodada Lembrando que nesse banner aqui tem dois LRs garantidos Aqui as animações dos sonhos Um Ficture garantido Que a gente sonha sempre nos banners de Dokkan Fest Beleza Goku Dois Duas quebras de tela Seria bom se viesse um LR extra aqui Beleza O Freeza Aí o Bios Eu tenho acho que uma duplicata Com ele Carra de bom também E que Vai ganhar X-Times Awakened No futuro Com certeza Bom Agora vamos para a terceira etapa Que aqui É um LR garantido Um dos LRs Mais antigos né Digamos assim Mas tem cara aqui Que eu não tenho Então vamos ver se eu consigo aqui Se eu me dou bem Aqui é uma fusãozinha né Com certeza vai vir o Blue Quer ver? É Não veio o Blue né Para simbolizar aqui o LR Mas a gente sabe né Que vai vir o LR Agora qual eu não sei Tem X-RAM Trunks do GT Vamos ver Se vier dois Eu agradeço Não veio o LR Mas veio um SSR aí No outro né Beleza O céu Que inclusive eu já tenho Não é Lá essas coisas todas Mas Beleza Pelo menos é uma duplicata Bom Vamos agora Para os dois últimos Que são o que Mais interessa né Vamos ver se eu tenho sorte Aqui Aqui na combinação Não veio Muito boa Mas Vem a fusão Imagina se vem um Blue Aqui Vamos ver Quem vem Aqui tem vários cards bons É O Zamasso Bem antigo né Uma duplicata Para ele Será que foi o único Será que vai vir Outro feature É Veio o Gozo Para combinar Aqui né É um suporte Muito bom Não vou reclamar Vamos ver quem vai ficar Por último aqui Opa Gostei Esse sim É um card Que eu queria Que eu nem lembrava Inclusive Que estava aqui Nesse Nesse banner Perfeito Já valeu muito Show de bola Um dos cards Que eu queria O outro que eu queria Era o Broly Que está aqui Na capa né Então vamos Encerrar aqui Com chave de ouro Vamos ver Quem vem Mr. Satan Nas costas No Madimbu No Madimbu Lembrando né Que as animações Aqui Não significam Tanta coisa Porque a gente Sabe né Que aqui vem LR garantido Se fosse Em outros Em outra Em outro banner Normal né Aí sim Aí poderia Seria uma grande Animação Beleza Vamos ver Quem vem LR aqui Se possível Vier dois né Quem sabe Veio o Hit Que ganhou X-Times Awaken Ficou muito bom A duplicata Pra ele Eu acho que eu A segunda duplicata Dele Se eu não me engano Aqui eu pensava Que era o Fake Out Vamos ver Aqui quem é o LR Apreensão Aqui Fake Out Agora vamos ver Beleza Outro Gohan Não vou reclamar né Que é um excelente card Mas Queria um novo né Mas tá Tá tranquilo Inclusive ainda nem Evolui ele Vou Vou fazer isso depois Pra testar Aqui na Gameplay Bom então Como Como vocês viram aqui ó O banner sumiu O banner de steps Como eu já fiz Os três passos E ficou esse aqui Mas Obviamente eu não vou fazer Até porque Não tenho nem stone né E claro Porque não vale a pena Também Não vale Até vale né Mas Tem muitas opções aqui De cards Então De certa forma Não dá pra ficar gastando tanto Ó Muitos cards aqui Inclusive Cards antigos Então não vale Tanto a pena Bom então Vou ficando por aqui E Mas se você ainda não é inscrito Eu peço que você se inscreva Basta clicar aqui no botão De inscrever-se E clicar também no sininho Que Aí você recebe As notificações Dos próximos vídeos Que eu lançar Eu vou ficando por aqui Falou Tchau Tchau Tchau